O meu coração é só de Jesus A minha alegria Na Santa Cruz A minha alegria Elas falam colorido De crianças coloridas De um gênio Televisor E no ano dos nossos novos santos Um sinal dos velhos tempos Morte, morte Morte ao amor Eles não falam do mar E dos peixes Não deixam ver a moça Pura canção Nem ver nascer a flor Nem ver nascer o sol Que eu apenas... Mama, mama, ma Agent Dessa dor A nossa dor Desenho nessas pedras Tem em mim todas as cores Quando eu falo coisas reais E no silêncio dessa natureza Eu que amo os meus amigos Livre, quero poder dizer Tenho esses peixes e dor de coração Tenho essas matas e dor de coração Eu tenho esses peixes e dor de coração Tenho essas matas e dor de coração A natureza Eu vou de coração à natureza Eu vou de coração à natureza Eu vou de coração 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 Amém Desenhando nessas pedras tem em mim todas as cores Quando eu falo coisas reais E no silêncio dessa natureza eu que amo os meus amigos Livre quero poder dizer Tenho esses peixes e vou de coração Amém 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 Amém